Meu amigo Jorge Amado Mas que vida é parceiro Olha só para a minha situação Ela acabou com o meu coração Agora estou sem rumo Estou jogado às traças na cachaça Eu preciso tanto conversar E só tu me podes escutar Estou vendo aí você não está nada bem Mas fiquei sabendo que ela não está tão bem Fica tranquilo, ela não tem outro homem Só fala teu nome Se você a ama, ela te ama tão bem E não consegue ficar com mais ninguém Me procurou, me pediu para falar Que está indo embora Agora corre atrás se não a quiser perder Essa mulher é louca por você Vai amigo Para aquele avião E fala para a tua paixão Que não consegue mais viver sem ela Sem ela Sem ela Meu parceiro Leva um ramo de flores Declara todo o teu amor Para ser feliz você precisa dela Vai amigo Para aquele avião E fala para a tua paixão Que não consegue mais viver sem ela Que não consegue mais viver sem ela Sem ela Meu parceiro Leva um ramo de flores Leva um ramo de flores Leva um ramo de flores Declara todo o teu amor Para ser feliz você precisa dela Para ser feliz eu só preciso dela Eu vou meu amigo E fala para a tua paixão Que não consegue mais viver sem ela E fala para a tua paixão Que não consegue mais viver sem ela Hoje eu vou sair na noite Nas baladas por aí Mandei avisar lá em casa Hoje eu fico por aqui Aqui tem mulher de mais Tem forró e tem bailão Mulher bonita e cerveja Só faz bem ao coração Tem mulher em todo lado Tem menina e tem coroa No meio da mulherada Estou feliz, estou numa boa Estou nos braços da loirinha Coração com coração Estou nos braços da morena No compasso do bailão Dá um passeio em frente Bate a mão e bate o pé Isto aqui está bom de mal E já está cheio de mulher Hoje não volto para casa Parece que estou no céu Vou dormir acompanhado E vou direto para um hotel Hoje eu vou sair na noite Nas baladas por aí Mandei avisar lá em casa Hoje eu fico por aqui Aqui tem mulher de mais Tem forró e tem bailão Mulher bonita e cerveja Só faz bem ao coração Tem mulher em todo lado Tem menina e tem coroa No meio da mulherada Estou feliz, estou numa boa Estou nos braços da loirinha Coração com coração Estou nos braços da morena No compasso do bailão Não passeio em frente Bate a mão e bate o pé Isto aqui está bom de mal E já está cheio de mulher Hoje não volto para casa Parece que estou no céu Vou dormir acompanhado Vou dormir acompanhado E vou direto para um hotel Não passeio em frente Bate a mão e bate o pé Isto aqui está bom de mal E já está cheio de mulher Hoje não volto para casa Parece que estou no céu Vou dormir acompanhado E vou direto para um hotel Vou dormir acompanhado E vou direto para um hotel Braços no ar Eu quero ouvir gritar Na dança do esquema Tu vais querer entrar Esquerda, direita Para trás e para a frente A dança do esquema Que faz dançar toda a gente Na Romaria e no Arraial A dança do esquema Já é viral Novos e velhos Isto é brutal A dança do esquema É loucura total E nesta dança Ninguém fica parado Saltem todos para a pista Venham dançar a meu lado E nesta dança Ninguém fica parado Saltem todos para a pista Venham dançar a meu lado Braços no ar Eu quero ouvir gritar Na dança do esquema Tu vais querer entrar Esquerda, direita Para frente e para trás Na dança do esquema Tu vais ver como se faz Braços no ar Eu quero ouvir gritar Na dança do esquema Tu vais querer entrar Esquerda, direita Para trás e para frente Na dança do esquema Que faz dançar toda a gente Na dança do esquema Na dança do esquema Na dança do esquema Na dança do esquema Já é viral Novos e velhos Isto é brutal A dança do esquema É loucura total E nesta dança Ninguém fica parado Saltem todos para a pista Venham dançar a meu lado E nesta dança Ninguém fica parado Saltem todos para a pista Venham dançar a meu lado Braços no ar Eu quero ouvir gritar Na dança do esquema Tu vais querer entrar Esquerda, direita Para trás e para trás Na dança do esquema Tu vais ver como se faz Braços no ar Eu quero ouvir gritar Na dança do esquema Tu vais querer entrar Esquerda, direita Para trás e para frente Na dança do esquema Que faz dançar toda a gente Braços no ar Eu quero ouvir gritar Na dança do esquema Tu vais querer entrar Esquerda, direita Para trás e para frente Na dança do esquema Que faz dançar toda a gente Braços no ar Eu quero ouvir gritar Na dança do esquema Tu vais querer entrar Esquerda, direita Para trás e para trás Na dança do esquema Tu vais ver como se faz Braços no ar Eu quero ouvir gritar Na dança do esquema Tu vais querer entrar Esquerda, direita Para trás e para frente Na dança do esquema Que faz dançar toda a gente Eu quero ouvir gritar Eu quero ouvir gritar Eu quero ouvir gritar